Este podcast é-lhe oferecido pelos 5 anos de garantia Renault. O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama. Olá pessoas, como estão? Hoje já empreenderam? Então, o que é que estão à espera? Não viram o novo embaixador para o Impulso Jovem? Seus malandros não sabem o que perdem. Vamos lá começar pelo princípio. Miguel Relvas escolheu Miguel Gonçalves para embaixador do Impulso Jovem. O programa de estágios lançado em agosto pelo governo. Mas quem é Miguel Gonçalves? Pergunta aquela senhora de bigode. Ora, o Miguel Gonçalves ganhou fama de guru nas redes sociais. Muito por culpa da participação em conferências. Mas tudo começou num fatídico prós e contras. Quando tratou por tu a Fátima Campos Ferreira. Estava lançado. Eu acho que é muito mau princípio se o prós e contras começa a lançar vedetas. A Fátima Campos Ferreira vai ver a sala invadida de tipos musculados e mamalhudas a pedir o microfone. Eu vou explicar quem é o cromo. Miguel Gonçalves é uma espécie de livro de autoajuda com lives de futre e a pronúncia da Fani. É mais um dos padres da seita do empreendedorismo. É a Iurde do Faça Você Mesmo. É um orador inspirador com uma cassete de pimba. Tem tiradas como... E passo a citar. Eu e a Tânia tirámos as roupas. Temos de bater punho. E a nossa chave de fendas é muito potente. É no fundo o Fernando Rocha das anedotas com um final sem graça. O novo embaixador do Impulso Jovem diz sempre a mesma coisa com mais ou menos pronúncia conforme o jeito que lhe dá. Aquilo tem uma letra sempre igual como as músicas do Carreira. É uma espécie de karaoke de motivação. Um pai nosso que estás no céu do pleno emprego. O Miguel Gonçalves tem uma frase que ele diz que inventou. E é o seu lema. Cito. Põe quanto és no mínimo que fazes. Ah não, espera. Esta é do Fernando Pessoa. A inventada pelo Miguel Gonçalves é Põe tudo o que tens em tudo o que fazes. Ah, espera lá. São parecidas são. Sacana do Pessoa e o copy-paste. Bom, os discursos deste guru estão cheios de input, know-how, feedback, for real, so what, mindset, winner, flowers and the nice. É no fundo a santa igreja dos anglicismos. O chefe máximo deles chama-se Power Balance. Esta semana disse perante o olhar embelecido de relvas o seguinte. Se tu com 20 anos não consegues fazer 100 euros por mês para pagar o que estudas, vais ter muitos problemas na vida. Muito maiores do que esse. Até a vender pipocas se arranja 100 euros por mês. Estamos tramados. O governo contratou mais um indivíduo que não sabe fazer contas. Porque 100 euros por mês é muita pipoca. Já 100 euros por mês para tirar um curso é pouco milho para o que se gastem propinas, alimentação, passe, material, estadia, etc. E o empreendedor deve saber que para empreender um negócio de pipoca tem de pagar o IRC ou o IRS mais o IVA da pipoca. Mais a segurança social, mais a taxa de vendedor, mais as visitas da ASAI. Para fazer 100 euros e pipocas o aluno universitário tinha de ir vender pipocas para as aulas e provavelmente acabava por chumbar. E já agora, se é assim tão fácil o negócio da pipoca, Relvas bem podia vender pipocas para pagar 100 euros por mês ao Miguel Gonçalves. Tudo isto acaba por ser uma desilusão. Até um gurutão empreendedor, independente e faça você mesmo, acaba encostado ao governo. Diz o Miguel Gonçalves que os currículos são todos spam. Ah, eu acho que sim. Os currículos podem ser contra producentes, especialmente se deles fizer parte de ter estado no gabinete de comunicação do Relvas. Se o Relvas e o Miguel apostam em La Palice, eu termino com uma conclusão em jeito de La Fontaine. Não há cobras que cheguem para tanta banha desde que haja carneiros para comprar. Está bem? Adeus.